E aí, Gloriosa e Glorioso, tudo bem com vocês? Espero que o Papai do Céu tenha abençoado o final de semana de vocês e o começo de semana. Espero que o Papai do Céu abençoe o resto da semana, amém? Eu ouvi o amém? Amém! Galera, pra quem não for inscrito, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificação pra que toda vez que a gente postar vídeo, chegue bem quentinho pra vocês, tá bom? Aqui tem vídeo com os filhos, família, final de semana, receitinha como que é hoje, faxina, tudo e mais um pouco de uma grande família sempre tem, tá? Então hoje o vídeo vai ser o quê? Vamos fazer uma sopinha de ervilha aqui, ó, gostosa. E também o bolo de fubá, que graças ao nosso bom, soberano Deus, eu consegui fazer. Tava difícil, tava difícil. Quem viu os vídeos passados aí, viu que eu sofri pra fazer um bolo de flocão, que meu Deus do céu. Mas enfim, gente, eu espero que vocês sejam bem-vindos. Pra quem não me conhece, eu me chamo Kelly, tá? Meu esposo se chama Carlos e temos nove filhos. Meu Deus! Mas vem com a gente que vocês vão se alegrar e vão ser muito felizes aqui no nosso canal, tá bom? Um beijo... Ah! Pra quem já é inscrito, não esqueça de clicar aqui, ó. Não gostei, tá? Joinha. Um beijo! Um beijo! Então, meninas, vamos Sopinha de ervilha Já tá pagando a disposição já Aqui temos um Pedaço de bacon Coloquei, vou colocar Batata, tá? E uma calabresa Só não vou colocar cenoura, porque cenoura acabou Senão eu vou colocar cenoura Aí depois eu só vou picar mesmo a cebola Sal, cebolinha E pra cozinhar, vou colocar No caso, a ervilha E umas folhinhas de louro também Tá? Vou colocar duas folhinhas De louro Agora eu vou fechar aqui Minha panelinha e vamos esperar Aqui mais ou menos Uns 10 minutos depois que 10 não, eu acho que eu vou Abrir uns 8 minutos Quando começar a chear, vou esperar uns 8 Minutos e vou vir e vou abrir pra poder ver Porque eu não coloquei Muita água, porque sempre Escorre, susfogando todo Só no poder de Jesus Mas já tá no fogo Agora vamos aguardar Por enquanto Eu vou Já descasquei Já piquei já batata Agora eu vou descascar Vou picar A calabresa A calabresa e o bacon E depois eu vou fritar ele numa panela separada Que eu não gosto de deixar na panela de pressão Gosto de botar numa outra panelinha Então meninas Já piquei aqui o bacon E a calabresa A batata já tá ali Cebola Eu vou picar daqui a pouco O alho já descasquei Já soquei Já, já tá na panela Então meninas Aqui ó Já cozinhou Quase queimou Quase queimou Deixa eu tentar puxar Aqui ó Quase queimou Ih, bastou tudo agora Quase queimou Mas dei uma sorte Olha isso Dá um saborzinho Antes de eu jogar a ervilha Eu vou tá tirando essa perinha daqui Eu vou deixar dar uma frutadinha Assim que dá uma Um chadinha no bacon Uma douradinha nele Eu venho com a calabresa Porque a calabresa precisa mais rápido Agora aqui Vou jogar a calabresa Também jogava da cebola logo Um sazon Noz-moscada E Fiquei bem pouco de cimento do reino Por causa das crianças E Então, meninas, tá assim nossa sopinha, só esperando mesmo ela dar uma fervida, né? Pra gente poder, ó, opar. Vamos comigo, né? Pra ver se a gente consegue fazer esse bolo. Dessa vez dá certo. Em nome de Jesus, vou fazer um bolo de fubá, tá? Aqui eu tenho esse fubá mimoso, né? Que é o mais fininho. Aqui açúcar, tá? Farinha de trigo, três ovos e leite. Eu vou deixar aqui na descrição as medidas certinhas pra vocês, tá bom? Eu vou usar essa forma aqui, tá? Vou usar essa minha forminha pra poder ver se dessa vez o bolo dá certo. Orem por mim, por favor. Ah, e também tem um óleo, tá? O óleo é meio copo de óleo. Então, vamos nessa. Então, vamos nessa, meninas. Três ovos. Aí eu vou colocar aqui. Aqui, esse medidor aqui é equivalente a 250 ml. Então, no caso, são duas xícaras. A franca é pra colocar na receita. Ai, gente. A gente tá nervosa. Dessa vez meu bolo dá certo. Uma xícara. Não, Davi. Não joga no chão. Dois xícara. Açúcar. Aqui. Eu vou mexer logo. Assim. Aí, duas xícaras de fubá. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Se a gente postar vídeo, chega bem quentinho pra você aí, tá? E quem já é inscrito, não esqueça de deixar o joinha pra poder ajudar a família, tá bom? Deixa aqui nos comentários se gostou. Ah, Kelly, quero receita, faz uma feijoada, faz um bolo de banana, faz alguma coisa, não sei. Enfim, espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo, foi feito com muito amor e com muito carinho, tá bom? Até o próximo vídeo. Beijo, família. Tchau. 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 Tchau.